Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! G. Ruivo tá hoje! G. Ruivo tá aí! G. Ruivo tá aí! Marolado, persino, fluxo, na vela botando fogo, se aquela mina me vê, vai querer sentar de novo, se aquela mina me vê. No fluxo, mafo, no green acende o bico e bota fogo, se aquela mina me vê, vou ter que empurrar de novo, se aquela mina me vê, vou ter que empurrar de novo. Avisei DJ Ruivo, explodiu. Me vi em cima do paredão, jogou e depois sorriu, pensei com a mente de baixo. Oi, a piroca subiu. Vi em cima do paredão, jogou, sorriu, eu pensei com a mente de baixo. Marolado, persino, fluxo, na vela botando fogo, se aquela mina me vê, vai querer sentar de novo, se aquela mina me vê. No fluxo, mafo, no green acende o bico e bota fogo, se aquela mina me vê, vou ter que empurrar de novo. Se aquela mina me vê, vou ter que empurrar de novo, avisei DJ Ruivo, explodiu. Me vi em cima do paredão, jogou e depois sorriu, pensei com a mente de baixo. Oi, a piroca subiu. Vi em cima do paredão, jogou, sorriu, eu pensei com a mente de baixo. Me vi em cima do paredão, jogou e depois sorriu, pensei com a mente de baixo. Oi, a piroca subiu, vi em cima do paredão, jogou, sorriu, eu pensei com a mente de baixo. DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas. Me vi em cima do paredão, jogou e depois sorriu, pensei com a mente de baixo. Oi, a piroca subiu, vi em cima do paredão.